A gente vai tentar um milagre, é o que tem pra hoje, sentença na cara, mas é aquilo meu amigo, um milagre pra ele aí, vai tentar fazer esse roubo, vamos ver, entrou pra tentar roubar, nada disso! O principal motivo de a gente ter melhorado nesse segundo turno, acho que a gente veio bem mais focado e, tipo, realmente a gente queria muito ganhar pra se classificar playoff, então eu acho que a gente conseguiu corrigir nossos erros nos games do G-Stage, e conseguimos sair com essas vins aí que foram bem importantes pra gente. A gente só precisa continuar focado no nosso jogo, nas nossas composições, no que a gente é bom, e continuar com esse foco nos treinos e para os dias, né, 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 E eu acho que vai ser muito bom no playoff e a gente chegar com bastante confiança com o segundo turno bom, eu acho que é só focar na gente mesmo. Eu acho que é um pouco mais focado, mas eu acho que é um pouco legal, é um pouco legal, é um pouco legal. Ter esse record de kills aí do CBLOL eu acho que é algo bem legal, vai ficar aí bastante tempo, e cara, não sei, fiquei feliz na hora que falaram pra mim, Eu acho que é um dado legal. Eu acho que é um pouco legal, eu acho que é um pouco legal. Penta Penta! Help Penta! 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 Penta!